Tá chovendo fake news! Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC. Essa última fake news fresquinha para você alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar essas obras estariam sendo paralisadas pelo MEC. Fake news! O que acontece? Havia emendas parlamentares de 55 milhões para recuperar o museu. A bancada do Rio de Janeiro, uma emenda parlamentar da bancada resolveu reduzir em 12 milhões sobrando 43 milhões para as obras. Nada a ver com o MEC. Mas mesmo que elas não tivessem reduzido e o dinheiro já estivesse prontamente disponível para ser gasto o projeto ainda não está protocolado então não daria para começar as obras. Fake news! Infelizmente, mais uma mentira. Para de chover aqui no MEC. Até mais! MEC. Obrigado.